Música Olá! Boa tarde, gente. Uniswam, muito obrigada. Queria começar perguntando para vocês por que o sucesso da gestão feminina ainda é tratado como fenômeno? Por que quando a gente tem uma mulher no lugar de protagonismo de gestão ela ainda é tratada como extraordinária? E por que quando essa mulher ocupa esse lugar seja na sua própria empresa no seu negócio que ela empreendeu ou numa empresa da qual ela é funcionária ela é geralmente a única? Única não faz voz. Por que isso ainda acontece mesmo depois de tanto a gente falar e batalhar pelo empoderamento feminino? Bom, eu queria dizer para vocês que além de atriz e autora vocês já devem ter visto alguma coisa que eu fiz ao longo dos meus 25 anos de carreira eu também sou gestora da minha própria caminhada dona das minhas escolhas e também recentemente me tornei empreendedora social como isso aconteceu? Eu tive um convite de uma grande revista feminina para escrever uma coluna a qual eu dei o nome de dona de si porque eu queria dividir com as leitoras se eu tivesse todas as minhas dores como empreendedora de mim mesma estava aqui entalado engasgado e eu comecei a escrever sobre tudo isso que eu estou falando para vocês protagonismo ser a única sempre como escritora eu era a única das equipes e aí para a minha surpresa eu estava sendo lida e eu estava sendo lida por muita gente e eu botava meu e-mail e começaram a se comunicar comigo e começaram a contar para mim também das suas dores que eram as mesmas bom a grande dor feminina no mundo do empreendedorismo é a quebra do fluxo de negócios sabe por quê? eu fui atrás das estatísticas ah, então desculpe mas a taxa de empreendedorismo inicial das mulheres no Brasil hoje é de 53% e dos homens 49% então nós temos muita coragem para começar essa estatística é um grande espelho agora quando eu fui atrás desse espelho dos números eu descobri que na taxa de empreendedorismo estabelecido que são as empresas que tem mais de 3 anos de funcionamento 58% são homens os gestores e 42% são mulheres e isso realmente bateu com tudo que eu estava recebendo das minhas leitoras com a estatística comecei a pesquisar as causas disso acontecer com as minhas leitoras também primeira causa conhecimento não já que 27% das mulheres 27% de toda a formação superior no Brasil é de homens e 34% é de mulheres lucratividade também não porque negócios com gestão feminina estavam lucrando de 5 a 20% a mais segundo a OIT bom então tinha alguma razão que eu não encontrava nas pesquisas mas que eu queria encontrar no tete a tete com as minhas leitoras e foi isso que aconteceu a razão maior para essa quebra de fluxo de negócios femininos não é a falta de apoio familiar é a falta de apoio do mercado adora é isso mesmo o que que acontece nós já não estamos inseridas na sociedade empoderadas o que acontece com essa falta de apoio como ela se revela bom primeiro opressão diária opressão é um olhar opressão é o abraço sabe aquele abraço que passa a mão nas nossas costas assim isso é uma opressão e isso vem da cultura machista o cara que está fazendo às vezes ele nem está ligado nisso ou aquele abraço que pega bem na cintura da mulher que está indo para fechar um negócio você já começa a reunião acabada você demora 10 minutos só para se reconectar com seu poder não é assim bom a falta de financiamento do viés inconsciente misógino que é quando duvidam da capacidade da entrega de uma mulher e isso é inconsciente eu não estou aqui apontando o dedo para os homens eu estou aqui colocando uma questão cultural que a gente precisa ficar atenta bom o que que isso acaba gerando nas mulheres isso gera descrença em si mesma isso gera esgotamento das suas forças porque a gente só lida com as nossas forças e acaba quebrando gera também uma falta de conforto no lugar do sucesso uma submissão mesmo quando a gente é chefe às vezes a gente tem que se tomar de uma outra personalidade para poder ser ouvida e uma falta de referência feminina em lugares de poder porque como eu comecei nós somos sempre únicas extraordinárias fenomenais não é normal a mulher nesse lugar bom essa consequência é terrível e ela na verdade vem mostrar para a gente que está acontecendo um problema grave dentro do empoderamento feminino e que nós mulheres precisamos resolver e para resolver a gente precisa estar consciente dele o problema é a nossa sobrecarga o problema da falta de apoio é que a gente precisa fazer tudo o problema disso é a síndrome do eu aguento é que ser guerreira virou elogio e não é ser guerreira faz a gente cansar da nossa própria força e nós estamos quebrando e isso está gerando uma solidão nas gestoras femininas no Brasil como é que eu poderia comunicar esse protagonismo instável para as minhas leitoras como eu conseguiria abordar esse assunto sem ser crítica com mulheres formadas sem ser arrogante com mulheres que estão batalhando diariamente assim como eu então dentro da minha pesquisa eu juntei uma pesquisa com as minhas leitoras um eneagrama do Sebrae e a minha expertise com dramaturgia e construí cinco personagens femininas gestoras que mais aparecem para a gente como sofrendo da sobrecarga a primeira delas é a gestora cansada a gestora cansada realmente ela esquece de si vocês estão rindo baixo isso eu estou amando vocês estão rindo baixo a grande força da gestora cansada é que ela é muito responsável então coitada ela diz sim para as coisas para os outros diz não para ela mesma claro e ela nunca controla o seu tempo e o que eu comecei a desenvolver para as minhas leitoras como é que a gente pode ser deixar de ser uma gestora cansada e exausta e ser uma gestora dona de si o que que é ser dona de si uma dona de si não carrega o mundo nas costas uma dona de si está inteira nela mesma uma dona de si é tão generosa com ela mesma que ela tem consciência exata das suas forças das suas fraquezas ela caminha comprometida com o seu propósito e alinhada com o seu sonho de menina ela não esquece de quem ela é então aplicando a gestora dona de si na gestora cansada ela se torna uma gestora dona do seu tempo a gestora competitiva por exemplo que foi outra também que apareceu demais foi muito bom mapear essas cinco mulheres a fragilidade é que ela se compara o tempo inteiro com a outra coleguinha que está do lado sabe aquela que tem ímpeto de correr mas ela está sempre olhando para o lado e ela acaba dando com a cara na parede é isso que acontece ela tem uma força imensa que é coragem ela vai mas o que acaba acontecendo ela começa a ter várias inimigas porque ela é muito competitiva e isso isso é um problema histórico que a gente precisa quebrar porque a gente não está mais no baile competindo pelo príncipe a gente está fazendo negócio a gente está fazendo dinheiro essa mulher quando proativa era vila uma gestora inclusiva que trabalha com aquela colega que poderia ser sua grande inimiga ou às vezes ela até transforma uma inimiga numa grande parceira sim porque a gestora competitiva depois que ela vira a dona de si ela não precisa mais ter amiguinha amigas a gente já tem a gestora ressentida é muito talentosa mas ela precisa de reconhecimento essa é a sua grande fragilidade qual é a sua grande força o seu talento ela é muito talentosa no que ela faz e quando ela entende a sua força e a sua fraqueza e o cenário que eu estou colocando aqui pra vocês ela passa a ser uma gestora consciente do seu impacto no mundo e aí ninguém mais segura essa mulher a gestora invisível essa é maravilhosa essa é geralmente aquela nossa colega que fica assim no fundo da sala atrás do computador mas ela sabe todo mundo a hora que todo mundo toma um remédio ela sabe tem várias a grande fragilidade dessa gestora é o medo da rejeição por isso ela se intoca num lugar da sala que ninguém veja e com essa grande força ela é a maravilhosa do planejamento e você pode confiar nela totalmente eu amo quando começa a ter reconhecimento bom o que acontece com essa gestora quando ela se assume dona de si dona da sua fragilidade porque não adianta mais a gente já é dona da nossa força mas a gente está quebrando com ela não é só força de vontade que vai fazer a gente dona de si é boa vontade do mercado e para isso a gente precisa conhecer a nossa fragilidade essa mulher quando dona de si ela é absolutamente inclusiva na sua equipe ela pode até continuar com a mesinha dela lá mas ela vai ter uma mesa no meio redonda para reunião que maravilhosa é isso que eu começo a ouvir sempre é muito bom obrigada bom depois da gestora invisível vem a gestora ansiosa olá tudo bem gestora ansiosa a grande fragilidade ela não diz não para nada a pessoa do sim para tudo menos para ela e qual é a grande força ela é muito correta então ela fica que nem uma louca para entregar tudo que ela prometeu e ela não consegue e ela fica doente essa mulher a gente sempre tem alguma coisa ela sempre quebrou um peta com uma botinha mas ela faz coisas que ninguém faz com a tal botinha enfim quando essa mulher não é total sou eu também gata quando essa mulher resolve que ela vai entender essa fragilidade e falar assim não peraí eu preciso dizer sim para mim ela se torna uma mulher que consegue fazer as coisas na agilidade no seu tempo tudo tem um momento certo bom o que que acontece quando eu mapeei tudo isso é claro que ninguém passa por isso assim e fica normal depois né eu falei meu Deus do céu eu estou diante de uma coisa aqui que eu nem sabia eu só queria escrever uma coluna mas me veio um sentido de eu preciso fazer alguma coisa eu preciso deixar de acreditar só que a minha vida vai ser pautada e gerada pelo meu brilho eu preciso que outras mulheres brilhem então por isso um dia eu acordei de madrugada e tive a ideia do Instituto Dona de Si e eu tinha uma coleção de bolsas de marca que era que uma mulher ansiosa consegue comprar rápido e sim de vida óbvio bom mas eu vendi essas bolsas e eu tive um primeiro investimento já que o sonho era meu deixa eu investir no meu próprio sonho primeiro de fazer um Instituto Dona de Si de montar o que o que que eu precisava montar o que que faltava para as mulheres gestoras ao meu redor e minhas leitoras acolhimento escuta ativa repartidores só isso aqui é eu falando aqui outra falando ali é outra que conta um caso aqui a gente já sai mais forte a fragilidade com escoamento um autoconhecimento real do que que acontece com as mulheres porque a solidão faz a gente achar que o problema é só nosso bom isso gerou um impacto não só na minha vida mas na vida de milhares de mulheres de quebra do teto de cristal sim de aceleração de talentos porque eu falo aceleração e não capacitação porque a gente já estuda demais hoje hoje eu queria dizer para vocês que o projeto Dona de Si como um todo já impactou mais de 500 mil mulheres e a gente está no nosso terceiro ano ou seja vamos que vamos né eu queria dizer para vocês que quando uma mulher age como gestora Dona de Si ela interrompe ciclos de crenças opressoras quando uma mulher age como gestora Dona de Si ela está consciente das suas fragilidades e das suas forças e quando uma mulher age como gestora Dona de Si ela sabe que ela jamais estará sozinha estamos juntas obrigada 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 obrigada